A entrevista aconteceu em uma das salas da OAB Goiás e foi acompanhada pelo presidente Lúcio Flávio Siqueira de Paiva e o presidente da comissão de prerrogativas, Alexandre Pimentel. O advogado agredido por um policial militar ainda se recupera das lesões. A mais grave delas, no olho direito. Orcélio relembra como foi o dia da agressão. Eu fui acionado pelo administrador do shopping, no caso o Orcélio, meu genitor. E compareci ao local. Quando eu cheguei no local, testemunhas me falaram da agressão que o Pedro estava sofrendo, junto com o terceiro não identificado. Você já foi chamado por causa disso, do problema que estava acontecendo. Exatamente. E nesse momento em que eu recebi essa informação, eu peguei meu celular e fui simplesmente registrar as cenas do que as pessoas tinham me dito. Quem é Pedro? Pedro é um cliente meu, é o Flanelinha, certo? Que estava sendo agredido. E aí o que você conseguiu registrar com o seu celular ou nem deu tempo de registrar nada? Eu comecei a registrar, eu fiquei cerca de 10 a 15 metros longe da abordagem, comecei a registrar quando eu fui questionado por um soldado, falando que eu não poderia filmar a ação policial. Eu informei a ele que eu poderia sim filmar devido ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, certo? E que ali eu não estaria filmando ele, mas o Estado, né? E todo o ato do Estado é público. O que ele dizia? O tenente, ele veio em minha direção e perguntou quem eu era. Eu informei que eu era advogado de Pedro e ele pediu para eu me identificar. Quando eu solicitei que ele se identificasse, né? Ele já me pegou na minha gravata, me jogou sobre o veículo e a última coisa que eu me lembro foi dele levantando a mão para me bater. Na central de flagrantes. Eu tive três problemas lá dentro. Eu fui torturado por duas vezes lá dentro, uma no pátio e outra na triagem. Como? Olha, no pátio o sargento, não, o tenente, ele me agrediu com tapas e socos no rosto, tá? O mesmo tenente? O mesmo tenente, tá? Onde os policiais militares nada faziam, porque estavam ao redor, tá? E dentro da sala de triagem, eu fui segurado e agredido pelo tenente novamente, onde eu tive minha cabeça chocada contra a parede por diversas vezes. E tomei socos e tapas também lá dentro, mesmo algemado e segurado pelos demais colegas deles. Ninguém fez nada? Nada. E eu gritei por socorro e pedi a presença do delegado de polícia. Um agente da polícia civil que estava ao lado foi totalmente omissa, não foi sequer na sala verificar o que estava ocorrendo. E eu, aos berros, solicitando a presença do delegado de polícia. Inclusive, pessoas que estavam na frente da central de flagrante, ouviram meus berros, meus gritos. Os ferimentos. Meu corpo todo dói, minha cabeça ainda dói. E minha vista, eu não tô enxergando direito, eu enxergo ainda embaçado da minha vista direito, local onde eu sofri agressão. Minha traqueia também dói muito, não tô conseguindo engolir direito. E, sem contar a dor emocional, né, que, querendo ou não, por mais que a gente tente ser forte, aqui por atrás desse terno tem um ser humano, né. E o que meu pai viu ali e minha mãe, eu não desejo pra ninguém. A família. Tô tentando ser forte pra minha família, tá. E eu não vou descansar enquanto esses policiais não forem penalizados de acordo com a lei. Porque a minha batalha, ela é profissional, não é pessoal. Apesar de estar muita gente atacando a minha e a minha família de forma pessoal. Os próximos passos. Daqui pra frente, eu espero que as instituições que estão à frente desse fato lamentável, use esse episódio como instrumento de aperfeiçoamento da justiça, solicitando ou determinando câmeras junto aos coletes dos policiais, câmeras nas viaturas, câmeras nas delegacias, talvez curso de reciclagem mostrando que é o princípio da urbanidade esquecido por esse policial. Diante do caso, a OAB Goiás pediu ao Estado uma indenização por dano moral coletivo no valor de um milhão de reais. A OAB também quer que o Estado elabore nos próximos 90 dias um protocolo que prevê o afastamento de policiais envolvidos em casos de violência contra advogados de suas funções. E pediu a instalação de câmeras nos centros de triagem. Orcélio diz que tem sido atacado nas redes sociais por ex-logistas do camelódromo que pertence ao pai dele, em frente ao terminal da Praça da Bíblia, onde a agressão aconteceu. Eu quero deixar claro para o público que eu não tenho nenhuma passagem criminal, nenhum rabisco que desabone minha conduta. Não sou bandido nem minha família e essas pessoas estão aproveitando do sensacionalismo para fazerem mídia. O que ocorre é que elas são devedoras do meu empreendimento e que existem processos, certo? Já tramitando para que a gente receba aquilo que é devido. Ele também diz que perdoa os policiais, mas que isso não significa esquecer tudo o que aconteceu. Você perdoaria esses policiais? Perdoar não é esquecer? É bem diferente, né? O que você espera? O que você deve fazer? Quais são os próximos passos? Olha, em relação aos policiais, perdão, eu perdoo eles perante Deus. Mas a justiça do homem eu quero que ela seja aplicada. E eu vou até as últimas instâncias para penalizá-los da forma devida, conforme está escrito na lei. Pois aquilo que foi feito comigo não deve se fazer com ninguém, nem com cidadão, nem com advogado, com ninguém, nem com animal.